Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome da música é A Voante, música do grande compositor Acioli Neto. Essa música foi gravada pelo Mastruz com lente, Flávio José e muitos outros artistas. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música está no tom de dó maior, o ritmo dela é baião, já já vou mostrar para vocês. E o primeiro acorde dessa música é o acorde de dó, que a gente vai tocar desse jeito, sol dó mi. Depois teremos o acorde de mi menor, que será tocado dessa forma, sol, si, mi. Depois teremos o acorde de lá menor, que vai ser tocado dessa forma, lá, dó, mi. Depois teremos o acorde de dó com a sétima, que será tocado dessa forma, sol, si, bemol, dó, mi. Depois teremos o acorde de fá maior, que será tocado dessa forma, lá, dó, fá. Teremos também o acorde de ré menor, que vai ser tocado dessa forma, lá, ré, fá. A gente vai ter também o acorde de sol com a sétima, que vai ser tocado dessa forma, sol, si, ré, fá. Teremos também o acorde de fá menor, que vai ser tocado dessa forma, sol, si, bemol, ré. Vamos ter também o acorde de lá com a sétima, que vai ser tocado dessa forma, sol, lá, dó, dó, senido, mi. E por último teremos o acorde de ré com a sétima, que será tocado dessa forma, lá, dó, ré, fá sustenido. Ok, pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente toca os acordes dessa música, aqui no baixo. Lembrando, a música está no tom de dó maior, o ritmo dela vai ser baião, que a gente vai fazer desse jeito, ó. E o primeiro acorde é o acorde de dó maior, que eu já estou aqui, ó, dó, dó maior. Depois teremos o acorde de mi menor, que a gente vai fazer aqui, ó. Depois teremos o acorde de lá menor, que está aqui, ó, lá, lá menor. Depois teremos o acorde de dó com a sétima, que está aqui, ó, dó, dó com a sétima, aqui. Depois teremos o fá maior, que está aqui, ó, fá, fá maior. Depois teremos o acorde de ré menor, que está aqui, ó, ré, ré menor. Depois teremos o acorde de sol com a sétima, que está aqui, ó, sol, sol com a sétima. Depois teremos o acorde de fá menor, que está aqui, ó, fá, fá menor. Teremos também o acorde de sol menor, que está aqui, ó, sol, sol menor. Teremos o acorde de lá com a sétima, que está aqui, ó, lá, lá com a sétima. E por último teremos o acorde de ré com a sétima, que está aqui, ó, ré, ré com a sétima. Ok, pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música. Eu vou fazer aqui o solo bem devagarzinho, e vou disponibilizar para vocês aí a imagem, né, que vai com as notas, os dedos e os acordes do acompanhamento. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. Ok, pessoal, vamos ver aqui. agora como é que é o solo dessa música, com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente vai tocar dó maior, E menor, lá menor, Lá menor, Tó com a sétima, Fá maior, Dó maior, Ré menor, aí Fá menor, Mi menor Lá menor Ré menor Sol maior E Dó maior O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho Com acompanhamento aqui dos baixos Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar Ok pessoal, vamos ver aqui agora a música cantada Eu vou cantar aqui bem devagarzinho Vou tocar aqui no teclado os acordes Vou tocar nos baixos e vou dizer exatamente onde entra cada acorde Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a cifra da música Que é a letra da música com os acordes do acompanhamento Certo? Ela começa com Dó maior Quando o riacho vira caminho Aí já faz Mi menor De pedra, Lá menor Aí vai para Dó maior com a seta E a voante vai embora Fá maior Mi menor Procurar Verde no chão Ré menor Aí Lá com a seta Aí Ré menor A terra seta Fica só e no silêncio Só com a seta Que mal Comparando eu penso Ré menor Tá igual Só com a seta Meu coração Dó maior E só com a seta Aí vai para Dó maior Que nem a chuva Que nem a chuva Você vê E levaria só com a seta E levaria só com a seta É você Pessoal 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 esse primeiro trecho da música Pessoal sempre canta ela E repete Certo? Mas eu já vou para a segunda parte da música E aí na segunda parte da música A gente vai fazer Mi com a seta Só resistir Só resistir Porque nasci no pé da serra Lá menor E quem vem da minha terra Ré com a seta Resistência é profissão Só maior com a seta E aí vai fazer Só menor Que nordestino Aí lá com a seta Ré madeira De dar em doido Ré com a seta Aí vai para Fá menor Que a vida em velho E não consegue Só com a seta Quebra não Dó maior Aí vai para Mi com a seta De novo Sobrevivendo aqui Contando história Lá menor Com aquela mesma viola Ré com a seta Que te fez apaixonar Só com a seta Aí vai para Fá menor Tua saudade Fá menor Deu um monte delicado Mi menor E ajuda lá com a seta A juntar o gado Ré menor Toda vez só com a seta Que eu aboiar E aí vem o trecho final Que é bem tranquilo Dó maior É Voz Ré menor Aí só com a seta E aí Dó maior E saudade Aí repete né E dó maior E ré menor E b Aí só com a sétima E dó maior E saudade A música basicamente é isso pessoal Depois dessa parte a gente faz o solo da música E canta a música a partir da segunda parte Se você quiser pode voltar lá do começo Sem problema Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha, se inscreve no canal Comenta aqui o que vocês estão achando Pode pedir música na medida do possível Será postado aqui no canal Lembrando Quem quiser adquirir a nossa portila Com mais de 50 músicas de forró Tudo facilitado Do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube É só falar comigo pelo WhatsApp Que está aparecendo na tela E quem quiser ter aulas comigo online É só falar comigo pelo WhatsApp Que está aparecendo na tela Um abraço apertado E vamos tocar sanfona Porque sanfona não é difícil Sanfona faz Música 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 Legenda Adriana Zanotto